Então essas alavancas tem que estar muito bem encaixadas, porque o ser humano é impossível você lançar um implemento desse a 80 metros só com o grupo muscular, só com o braço parado, por exemplo. Você não consegue fazer a mesma marca correndo. Então é uma sequência de alavancas, começa desde lá do pé e vai até o braço. Vamos ver o Pedro! Opa! Uou! Aí, ó! Passando da casa dos 80! Grande lançamento do Pedro Henrique! Vai assumir a primeira colocação e vai botar pressão pra cima do colombiano! E sempre lembrando, o recorde do campeonato é do Júlio César, né? Do Júlio César de Oliveira, do Júlio César Miranda de Oliveira, lá em Lima, no Peru. 2015, 81 e 22! E o Pedro atinge a marca de 80 metros e 26, assume a primeira colocação! Vem o Bill de Parintins! Vem o Bill de Williams! Não vai passar! Não passa! Portanto, Pedro Henrique, Pedro Henrique Nunes Rodrigues, campeão sul-americano, fecha na primeira posição com 80,26! Fica em primeiro! E com o Luiz Maurício fechando na terceira posição, os brasileiros fazendo uma boa apresentação no dardo e aparecendo em dose dupla no pódio, Rodrigo Dário! E a galera aqui do Garantido tá falando que é Garantido, hein? Ah, ele é Garantido, então! Depois vamos ver se o João consegue falar com ele ou a gente consegue essa informação, mas a galera no chat aqui tá falando que ela é Garantido! Beleza! A gente consegue!